Na minha coração, vem lá pra cá Nos vamos ao sambar, pra tudo se acabar Nos vamos ao bailar, é o gosto de sambar Nos vamos ao sambar, pra sonhar Nos vamos ao sambar, pra tudo se acabar É o vida no esperar, escravo para o mar Brilhando pelo ar, é o vida no esperar Esravo para o mar, brilhando pelo ar Brilhando pelo ar, é o vida no esperar Baby, é carnaval, teme a sol e tal Me dá-me cura só, se me a porta o perdão Baby, é carnaval, teme a sol e tal Me dá-me cura só, se me a porta o perdão É o vida no esperar, escravo para o mar Brilhando pelo ar, é o vida no esperar É o vida no esperar, escravo para o mar Brilhando pelo ar, é o vida no esperar Baby, é carnaval, teme a sol e tal Me dá-me cura só, se me a porta o perdão Baby, é carnaval, teme a sol e tal Me dá-me cura só, se me a porta o perdão E aí Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a bailar, é o gosto de sambar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a bailar, é o gosto de sambar Nos vamos a sambar, pra sonhar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar. Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar. Nos vamos a sambar. Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a sambar. Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar